Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, com seus adeus, espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Estou aqui, gente, hoje é sábado, né, sentada, tomando meu chimarrão e o Paulinho está aqui também, gente. Agora eu vou mostrar ele para vocês. Olha só o Paulinho que ele está fazendo, ó, está limpando o forro para mim, gente, olha aí, está deixando bem limpinho, aquilo ali é uma mancha, ali não sai aquela mancha amarela ali, não sai. Dá um oi, amor. Oi, gente. Olha, está ocupado ali, gente, limpando para mim, olha aí, ó. E limpa bem direitinho, olha aí que está ficando, ó, bem limpinho, porque estava sujo, né, estava muito sujo, mas agora ele vai deixar bem limpinho, né, amor? Tá bom. Ih, que bom. Gente, agora já é de tarde, já almoçamos, já é de tarde, agora nós estamos indo para o mercado. Estamos indo para o mercado, depois a gente vai para a pêra, assim como a gente sempre faz, né, a gente é de todos os sábados. Chegamos, está bem de chuva, gente, as nuvens estão bem cinzas, hoje tem chuva, não sei que horas, mas hoje vai ter chuva. Então, vamos lá. Gente, já fiz minhas compras, agora já estou aqui no caixa, em seguida vou pagar e vamos lá para o rei de banana. Chegamos no rei de banana, gente, agora é só fazer compras. Já fiz minhas compras, gente, está aqui, ó. Aí o Paulinho foi no banheiro ali e agora já estamos indo para casa, né, gente. Já fizemos nossas compras. Já está chovendo, gente, já está uns pinguinhos. Começando a chuva. Começando a chuva, graças a Deus. Pronto, gente, estamos aqui no Ficão. Então, vamos lá. Vamos embora. Gente, já cheguei em casa e já arrumei as coisas no lugar, as compras. E o Paulinho está aqui, ó, gente, ó, limpando o Fuscão, ó. Fazendo uma limpezinha no Fuscão. E é isso, né, gente. E vida que segue, né, gente. E eu vou agora editar um vídeo. Aí depois, mais tarde, eu vou... Mais tarde, eu vou para... Vou para a igreja, né, gente. E é isso, vira que segue, né, gente. O bebê está aqui, ó. Aqui está o bebê aqui, ó. Olha que amor de bebê. Olha que amor de coisinha aqui, ó. Ó. E é isso, né, gente. Glória a Deus por essa oportunidade. O Senhor Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. De nós que estamos aqui presentes nessa noite, viemos buscar algo do Senhor. Amém. E que primeiramente, viemos buscar a presença. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra breve aqui, da parte de Deus aqui, que está no meio de Romanos, no capítulo 11, versículo 36, que diz assim, irmãos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos estar louvando. Se você quiser se colocar de pé, pode se colocar de pé. Se você quer louvar, pode se colocar de pé. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.